O ônibus estava sendo conduzido de Rolim de Moura a Pimenta Bueno quando aconteceu o acidente, na RO-010, altura do quilômetro 34. Segundo alguns passageiros, o motorista teria perdido o controle ao tentar desviar de outro veículo, que estava em sentido contrário, e quando tentou controlar de volta para a via, não conseguiu. Algumas pessoas que estavam no interior do ônibus que conseguiram sair sem ferimentos, contam como foi passar por alguns segundos de terror. Muito difícil, né, por causa que a gente vê as crianças gritando sem poder fazer nada. Aí, a primeira coisa que eu lembrei foi das crianças que estavam do meu lado, para salvar, para passar para cima. Viaturas do corpo de bombeiros e uma ambulância do hospital municipal com enfermeiros e profissionais de resgate foram acionados para prestar socorro às vítimas. Onde uma delas foi socorrida em estado grave. A gente recebeu uma solicitação que havia capotado um ônibus, mas graças a Deus, quando chegamos ao local, o ônibus havia apenas tombado. Nós nos deslocamos em duas viaturas de resgate para o local, com dois bombeiros em cada uma. Chegamos ao local, havia apenas uma vítima grave, que estava no interior do veículo ainda. A mesma reclamava de muita dor na coluna. Isso demanda cuidados especiais, estava com algumas escoriações, alguns cortes profundos em decorrência dos vidros. Mas nada de grande repercussão, conseguimos imobilizá-la e retirá-la com segurança. As demais vítimas que estavam fora do veículo, algumas escoriações, pequenos sangramentos, mas nada que demandasse risco, demandando cuidados. A gente solicitou apoio do hospital, que também mandou uma viatura de pronto para o local, para ajudar a gente nesse atendimento dessas vítimas. Por onde o ônibus passou desgovernado, ficaram as marcas na grama e os sinais do impacto após baterem uma árvore. A polícia militar teve trabalho para controlar o trânsito no local, por ser um horário de muito movimento na via. O motorista do ônibus estava inconformado e machucou um braço. Rapidamente foi chamado um motorista com outro ônibus, que prosseguiu viagem com os passageiros que não se machucaram. A polícia militar teve trabalho para o local, por ser um motorista com outro ônibus.